Primeiramente, quero dar boa tarde a todos, dizer que é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. A gente tem um apreço muito grande pelo trabalho do pessoal do campo. A gente sabe que a comida que a gente come, que está na nossa mesa, que está nas nossas casas, vem do trabalhador do campo, vem das fazendas, vem das roças, vem das propriedades rurais. Então é muito legal estar aqui falando diretamente com vocês sobre um assunto que relativamente todo mundo sabe. Bicho, animais silvestres, vocês que trabalham em campo estão acostumados a ver aves, às vezes veem cobras, os mamíferos, raposinha, lobo, cachorro do mato, gato do mato. E hoje eu vim trazer um outro olhar sobre esses animais para vocês, um olhar mais específico. E a gente teve o prazer de trabalhar aqui nas áreas da Fazenda da Divisa para fazer o levantamento da fauna. A Fazenda busca uma certificação para mostrar que as atividades agrícolas estão de acordo com as práticas sustentáveis. Então o diagnóstico da fauna, tanto terrestre como aquática, faz parte desse processo de certificação. E a Biotrópica, que é a empresa na qual eu sou um dos cofundadores, sou diretor executivo lá, foi a empresa responsável por esse levantamento. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouco sobre os animais que a gente encontrou e mostrar a importância de se ter espécies de mamíferos, de anfíbios, répteis, aves e peixes aqui ocorrendo nas áreas da fazenda e por que a gente deve preservar os bichos. Pode passar. Pode passar. Dá mais um toque. Então, meu nome é Renato Gaiga, eu sou biólogo de formação, sou cofundador da Biotrópica, sou consultor ambiental. O que é o consultor ambiental? Hoje, as obras que o homem, que o ser humano constrói, precisam ser passadas por um processo de licenciamento ambiental. Então existem órgãos ambientais que fiscalizam esse processo. E o consultor ambiental, ele atua executando e elaborando estudos que são apresentados para o órgão para mostrar que aquele empreendimento, seja uma fazenda, seja uma usina hidrelétrica, seja uma rodovia, está de acordo com a legislação ambiental. Então é isso que o consultor ambiental faz. Sou biólogo, herpetólogo, que é o especialista em anfíbios e répteis, que são os animais que o pessoal mais tem medo. São cobras, sapos, lagartos, serpentes, rãs, pererecas, esses bichos aí, no geral, jacarés. E hoje, eu também ajudo profissionais a entrarem e se manterem no mercado da consultoria ambiental trabalhando com fauna. A Biotrópica, além de prestar o serviço para o cliente, no caso aqui, o nosso cliente foi a fazenda da divisa, a gente também ajuda pessoas que estão se formando nas universidades ou que estão querendo se capacitar para trabalhar no mercado que a gente atua. Pode passar. Pode passar também. E aí, como eu sou biólogo, eu quero explicar um pouco do porquê que eu virei biólogo. Esse sou eu aqui numa árvore na Mata Atlântica do Espírito Santo, uma das maiores árvores da Mata Atlântica que eu já vi. Olha, na verdade, eu acho que todo mundo nasce biólogo. Por quê? Primeiro, a gente é curioso. Desde quando a gente entende que o mundo é mundo, a gente fala assim, nossa, estamos vivos e existem outros seres vivos do nosso lado. Isso gera uma curiosidade. Você fala, nossa, mas eu estou na terra aqui, tem um bicho ali, tem um passarinho aqui, um peixinho, um inseto. O que é isso? Então, naturalmente, a gente tem uma curiosidade. Porque a biologia, ela é o estudo da vida. E não tem nada mais misterioso e magnífico que a vida. Só que o que acontece? Quando a gente é criança, a gente vai pegar um sapinho ali, às vezes vem um adulto que está supervisionando a gente e fica bravo. Porque aquele adulto acredita que aquele animal vai nos causar mal. Porque foi ensinado de geração para geração para ele. Que aquele bicho faz isso, faz aquilo. E muitas vezes, aquele conhecimento que foi transmitido, ele de fato, ele não é um conhecimento, ele é um conhecimento equivocado. Porque faltou acesso a uma parte da informação e aquilo vai sendo passado de geração para geração. Por isso que a gente tem o costume de matar cobra, de ter medo de animais que às vezes a gente não precisaria ter medo. Só que tem gente que nasce biólogo mesmo e luta contra isso. Quando eu comecei a pegar os bichos, a minha família falou, não, para de mexer com esses animais. Isso aí vai te dar cobreiro. Isso aí, esse sapo espirra leite. Isso aqui faz mal. E eu fui começar a estudar e fui ver que eles estavam querendo me proteger, mas que aquelas informações, elas estavam subentendidas. Elas não estavam corretas, relativamente corretas. E aí eu vi que daria para estudar os animais mesmo e me tornar um biólogo de profissão. Pode passar. E aí no final de 2008 eu me formei aqui em Alfenas, aqui do lado. E de 2009 a 2020, a minha rotina foi trabalhando diretamente com fauna silvestre em todos os lugares do Brasil. Então aqui eu peguei algumas fotos para mostrar para vocês de alguns animais que eu tive o prazer de registrar em campo nos meus trabalhos. Pode passar. Aí tem mais algumas fotos. Então tem uma serpente ali, um casal de perereca aqui nessa foto, uma outra cobrinha, uma coral falsa que nem morder morde. Aqui embaixo, nas fotos de baixo, eu estou executando o trabalho, que é literalmente ir para o meio do mato e procurar os bichos. E cada grupo de fauna, a gente tem um jeito certo de procurar. Porque tem bicho que sai à noite, tem bicho que sai de dia, tem bicho que precisa estar do lado da água, tem bicho que está na árvore, tem bicho que só fica dentro da floresta, tem bicho que só fica na área aberta, que gosta de tomar sol. Então a gente faz as buscas pelos animais de maneira focada naquele tipo de animal que a gente quer procurar. No caso, como eu sou herpetólogo, que é o que estudo os anfíbios e répteis, eu trabalho mais de noite do que de dia. Então aqui eu estou procurando uma bromélia, embaixo aqui eu estou revisando uma armadilha, que é um balde enfiado no chão. Então os bichos vêm aqui nessa lona e depois eles caem no balde. E aqui, na outra foto, eu estou de noite procurando animais que ficam escondidos naquela folha seca que fica no solo da mata, que a gente chama tecnicamente de serra pilheira ou de foliço. Pode passar. E a gente resolveu montar uma empresa de estudos ambientais relacionados à fauna, que hoje a gente chama de família biotrópica. Eu trouxe aqui outros membros para vocês entenderem que eu não estou sozinho nessa empreitada, para eu estar aqui, tem uma equipe também nos bastidores fazendo muito trabalho. Então pode passar também. E aqui outros biotrópicos que a gente costuma chamar outros colaboradores da nossa família. Então a gente tem uma galera grande. Nós somos especializados em estudos de fauna e flora e de programas de educação ambiental. Todos esses programas, esses estudos estão previstos na legislação. Então, se a pessoa que vai montar um empreendimento, que nem eu falei, seja uma rodovia, uma fazenda, uma ferrovia, um gasoduto, precisa estar de acordo com as leis ambientais. Então a gente atua nessas áreas. Pode passar. E como eu falei no começo, a gente também trabalha com a capacitação de profissionais. Então se vocês conhecerem biólogos, pessoas que queiram se capacitar nessa área, a Biotrópica fornece material profissional de capacitação. E a gente também tem responsabilidade social. Através da Lei de Incentivo à Cultura, a gente patrocina projetos na cidade de Poços de Caldas com abatimento de impostos. Aqui alguns exemplos. Pode passar. E atualmente a gente está patrocinando esse projeto de fotografia que visa ensinar fotografia de graça e também ensinar sobre a preservação do patrimônio histórico da cidade de Poços de Caldas, que está aqui na divisa. E a cidade é turística, é maravilhosa, então merece ter esse olhar também fotográfico. E a gente tem um projeto com crianças para ensinar que o sapo não deve ser visto como um ser do mal. E sim a gente tem que, literalmente, literalmente não, mas de maneira simbólica, abraçar a causa do sapo porque eles estão entrando em extinção. E agora eu vou começar, de fato, a falar dos animais, das espécies que a gente encontrou aqui na fazenda da divisa. Coloquei alguns animais aí para ilustrar. E por que a gente tem que falar da fauna? Por que eles são fofinhos? Muita gente pensa em, ah, preservar a fauna, vamos preservar os bichinhos. Mas quem está de fora, às vezes, olha isso como uma maneira de, ah, vamos preservar porque eles são bonitinhos. Ah, eles estão falando lá para preservar o bichinho porque ele pisca, porque ele é fofinho, porque ele tem a pena colorida, porque ele é brincalhão, porque ele é muito bonito. Mas não, pode passar. A gente está vivendo num processo de destruição acelerada da nossa natureza. E o meio ambiente, ele clama por uma trégua. A gente está vendo aí muitos desastres, muitas catástrofes acontecendo. Então eu trouxe aqui só algumas fotos para ilustrar aí o que o meio ambiente está sofrendo. E a gente, às vezes, esquece que precisamos dos serviços ambientais. E eu vou ler para vocês o que são os serviços ambientais. São processos gerados pela própria natureza, ou seja, a gente não consegue fazer, através dos ecossistemas, com a finalidade de sustentar a vida na Terra. Então, se a gente é formado por água, se a gente precisa comer, se a gente precisa respirar, a gente é parte da natureza. E a gente não pode esquecer disso. E a natureza provém tudo o que a gente precisa para estar aqui. A gente só existe, a gente só está vivo, porque tem a natureza por trás fazendo esses serviços aqui. A natureza também presta serviço para a gente. E a fauna está englobada dentro desses serviços ambientais. Pode passar. Olha, os serviços ambientais, eles são responsáveis pela manutenção da biodiversidade. Pode passar. Pode ir passando, que são vários. Olha, aqui eu coloquei... Aí. Algum... Acho que tem mais um. Aí. Eu coloquei alguns exemplos que a natureza... De coisas que a natureza... De serviços que a natureza presta para a gente. Então, olha. É da natureza que vem os remédios, os alimentos, as sementes, a polinização, matérias-primas industriais para fazer papel, para fazer um móvel, combustíveis naturais, regulação do clima, purificação da água e do ar, controle de pragas, controle da erosão, ciclagem de nutrientes e geração de solos férteis. Então, está mais do que claro que a gente precisa preservar o meio ambiente, não porque ele é bonito e verdinho e os bichinhos são fofinhos. Porque tem um monte de bicho feio mesmo lá no meio do mato também e que é importante tanto quanto o bicho bonito. A gente tem que entender que é a nossa casa e é a mesma coisa a gente chegar na nossa casa e quebrar a porta do banheiro. Aí você vai lá no banheiro e o banheiro está sem porta. Aí você pega lá, quebra o chuveiro, você pega a tua mesa e quebra, você tem que comer no chão. Aí você pega os seus pratos, você quebra tudo lá, pega o seu talher e joga fora. Daqui a pouco você não consegue nem morar na sua própria casa. Então, é essa consciência que a gente precisa sempre estar ligado. Pode passar. E o nosso país, o Brasil, ele é o país que tem mais biodiversidade do planeta. Não tem país no mundo que tem mais fauna e flora, que são animais, espécies de vegetais, do que no Brasil. Não existe. Então, a gente tem que dar exemplo. A gente está no melhor lugar para prover todos aqueles serviços ambientais que não só os brasileiros precisam, mas que o mundo inteiro precisa e às vezes invejam de nós e às vezes ficam bravos com a gente por a gente também não cuidar do nosso quintal tão bem como a gente deveria cuidar. Pode passar. E aqui eu vou trazer para vocês o que a gente encontrou na fazenda. A fazenda tem uma alta biodiversidade. Por todos os lugares que a gente olha aqui, vocês vão notar que está cheio de vida. Vidas de animais pequenos, de plantas pequenas e também de espécies grandes. Então, a gente está aqui num ambiente privilegiado. Trabalhar no ar puro, trabalhar num lugar desse é realmente diferenciado. Muita gente gostaria de sair daquele centro de cidade grande com um monte de barulho, um monte de perigo para poder viver uma vida no campo. Eu adoro. Quando eu estou no mato trabalhando, quando eu estou em ambiente rural, eu sou muito mais feliz do que quando eu estou na cidade. e sabendo que a gente tem essa grande biodiversidade, vem uma responsabilidade também nas nossas costas. Uma responsabilidade do bem. Pode passar. Primeiro, vou mostrar para vocês onde que a fazenda está localizada. Tem um mapa aqui. Vou virar desse lado para ficar mais fácil. Esse aqui é o mapa do Brasil. A fazenda está localizada bem na divisa dos estados Minas e São Paulo. E aqui eu trouxe um mapa de onde a gente percorreu todo esse amarelo aqui. A gente andou. Todos esses pontinhos aqui foi onde a nossa equipe coletou amostras da fauna para poder produzir esse relatório que hoje eu simplifiquei para trazer para vocês. Pode passar. Olha, antes de falar da fauna, a gente tem que entender que a fazenda está no bioma da Mata Atlântica, que ela é a floresta mais rica do mundo, uma das mais ricas do mundo em termos de número de espécies relacionadas ao seu tamanho. Se a gente comparar a Amazônia com a Mata Atlântica, a Mata Atlântica tem mais espécies devido ao seu tamanho do que a Amazônia, se a gente comparar proporcionalmente. Obviamente, a Amazônia é muito maior. Mas se a gente pegar um pedacinho da Amazônia, um pedacinho da Mata Atlântica, na Mata Atlântica tem mais espécies. E é uma referência ao Oceano Atlântico, por isso o bioma da Mata Atlântica. Porém, é uma floresta que está na região costeira, no litoral, mas ela entra no continente. Tanto que a gente não está na área de mar aqui, mas a floresta que a gente tem é a Mata Atlântica. E aqui são ambientes da própria fazenda da divisa. E olha, a vegetação nativa da Mata Atlântica está reduzida. Sobraram cerca de 22%, sendo que só 7% estão bem conservados em fragmentos acima de 100 hectares. Então eu trouxe um mapa aqui para vocês entenderem como que a Mata Atlântica perdeu cobertura vegetal natural. Antes ela era assim e hoje ela está assim, só com esses pontilhadinhos verdes. E esse pouco que sobrou ainda abriga várias joias raras da nossa natureza que prestam os serviços ambientais que eu falei no começo. Pode passar. na Mata Atlântica a gente tem 20 mil espécies de vegetais, 8 mil só ocorrem lá, aqui, lá que eu digo é na Mata Atlântica no geral, 35% das espécies existem no Brasil, riqueza é maior que a de alguns continentes. Então a gente tem aqui na Mata Atlântica uma riqueza de vegetação maior do que de continentes como o continente europeu, por exemplo. Então tem mais planta na Mata Atlântica do que na Europa inteira. Pode passar. Já falando de fauna, são 849 espécies de aves, 370 de anfíbios, 200 de répteis, 350 de peixes. Lembrando que a ciência está descobrindo espécies novas o tempo inteiro, então isso aqui sempre vai estar desatualizado. Todo dia tem bicho novo sendo descoberto e às vezes a gente acha que não, que o homem já viu de tudo, conhece todos os animais e está longe de conhecer. Pode passar. E a Mata Atlântica hoje é um dos lugares prioritários para a conservação no mundo. Então, tudo isso que a gente está vendo de floresta que sobrou, a gente tem que falar, nossa, tratar como a maior relíquia do universo, porque é um dos ambientes que o mundo mais olha quando se fala em preservação. É necessário preservar o pouco que restou pela quantidade e pela qualidade que tem esse bioma. E aqui eu trago para vocês que a Mata Atlântica abrange 17 estados e vai do leste do Paraguai até a província de Misiones na Argentina. E aqui um mapa da Mata Atlântica espalhada pelo Brasil mostrando também as coberturas vegetais diferentes, porque a Mata Atlântica não é só floresta. Também tem campo natural, tem área de restinga, tem manguezal dentro da Mata Atlântica. Então, dentro, e até nas formações florestais, de acordo com a altitude muda a floresta, se está mais perto do litoral é uma floresta mais úmida, se está mais no continente é uma floresta mais seca. Então, tem uma variedade, por isso a variedade de biodiversidade também. aqui na região de Poços de Caldas é um brófila densa alto-montana. Só que a gente tem também floresta estacional semidecidua, que eu acredito que seja a formação florestal aqui da fazenda. E aí, o que a gente registrou aqui na fazenda da divisa dentro do bioma Mata Atlântica? A gente registrou aves, anfíbios, répteis, mamíferos e peixes. Pode passar. E o que que, como que aconteceu esses registros? Veio uma equipe aqui, biólogos profissionais e fizeram um levantamento das áreas da fazenda e procuraram os bichos. O profissional responsável pela ave fauna que é chamado de ornitólogo, ele veio com o seu binóculo, observou as aves no período da manhãzinha, no final de tarde. O ictiólogo veio com seus petrechos, com as suas redes, com as suas peneiras, foi nos rios, nos corpos d'água, verificou os peixes que existiam e o herpetólogo veio e procurou os animais de noite. E também para registrar os mamíferos, todo mundo trabalhou em conjunto e a gente também utilizou armadilhas fotográficas, que são equipamentos onde você instala numa árvore e se o bicho passa ali, aquela câmera fotográfica dispara sozinha. Então ela pode filmar e ela pode também fotografar. Vou mostrar para vocês isso. E a gente visitou locais diferentes aqui dentro da fazenda. Aqui são exemplos, a gente procurou visitar locais com muita floresta ainda, locais que vão servir para a área de plantio e locais com ambientes aquáticos. Falar das aves. Nossa equipe registrou 212 espécies de aves diferentes, então é um número bem significativo, bem elevado. As mais comuns foram o tico-tico, o trinca-ferro e o pula-pula assoviador. Vocês estão vendo um nome diferente embaixo do nome popular? Tem trinca-ferro e embaixo tem Saltator Similis. Esses nomes diferentes são os nomes científicos dos bichos. O que é o nome científico? Se você for em qualquer lugar do planeta, no Japão, na Rússia, nos Estados Unidos, no Uruguai, você tem uma identidade universal de cada espécie do mundo. Essa identidade é dada pelo nome científico. Então se você for lá no Canadá, por exemplo, e for lá trinca-ferro para um especialista em aves, talvez ele não conheça. Mas se você falar Saltator Similis, ele vai conhecer ou ele vai saber por onde pesquisar. Os livros científicos, que é por onde a gente estuda, eles são todos dotados de nomes científicos. E a gente dá os nomes populares de acordo com as nossas regiões, de acordo com a coloração do bicho, com o hábito do bicho, com o local que o bicho ocorre. E esse nome popular, ele pode variar de região para a região. Então, a gente pode chamar de trinca-ferro aqui, mas em outro lugar, ele pode ser chamado de outro nome. Inclusive, o trinca-ferro tem nome popular, tem dois nomes, não tem? Quem conhece o trinca-ferro aqui? Qual que é o outro nome popular? trinca-ferro? Tem um outro também que eu esqueci. Picharro. Quem falou picharro? Picharro. Então, se você fala às vezes picharro para uma pessoa, ela não sabe o que é o trinca-ferro e vice-versa. Mas o nome científico, se for um pesquisador, ele vai saber exatamente qual animal é. Pode passar. Aqui são as espécies de mamíferos, a gente encontrou três espécies de mamíferos nativos diferentes, sendo os mais comuns. O cachorro do mato, isso aqui é uma foto da armadilha fotográfica. Olha só que legal. Porque os mamíferos, eles são muito ariscos. É muito difícil você chegar perto de um mamífero e te dar uma boa foto. E às vezes, ele está te vendo e você não está vendo ele. Por isso que a gente usa as armadilhas fotográficas, e elas fotografam inclusive à noite. Isso aqui é uma foto noturna. Nato, qual foi o rabo a causa desse cachorro? Você está chorando aqui. Essa aqui, tem uma pontinha preta aqui. Ele é pequenininho assim, baixinho. Tem muito Coati na região mesmo. Mas o Coati é bem baixinho. Com o rabo para cima, fica o rabo levantado, ele fica alto. Pode ser a irara. A irara é um animal que lembra um cachorro. Pode ser. E a gente pegou a irara aqui também. Olha, eu não sei. Eu não tenho conhecimento aprofundado na área das aves. Isso aí é uma boa pergunta para se fazer uma pesquisa depois. Mas aqui na fazenda a gente encontrou só aquela que eu mostrei, que os ornitólogos encontraram. o canto que é diferente? O pessoal usa muito tringa-ferro em gaiola, infelizmente, por conta do canto bonito dele. Por isso ele é muito caçado e tal. Ele estava até sumindo aí de algumas matas. ele faz duas vezes o canto. É porque no Brasil às vezes a gente tem várias espécies que são muito semelhantes e que ganham o mesmo nome popular inclusive. Então pode ser o caso, pode ser até uma outra espécie com nome científico diferente que é um trinca-ferro também, que às vezes tem esse canto mais bonito. Porque o canto varia também de espécie para espécie. Cada espécie tem o seu próprio canto para atrair a fêmea daquela espécie. Então se a vocalização que a gente chama... Qual? E não é um periquito, uma maritaca não papagaia? Ele imita os outros passarinhos? Que legal. Eu vou abrir o nosso relatório fotográfico para vocês terem acesso ao documento que a gente gerou. São mais de 100 fotos. E aí eu vou mostrar para vocês as aves que a gente encontrou. Aqui na apresentação eu peguei as mais comuns para a gente dar uma pincelada geral no assunto e aí eu vou abrir o relatório onde tem o banco de fotos mesmo para vocês olharem. E aí continuando com os mamíferos a gente encontrou o cachorro do mato o macaco prego e o gambá como os mamíferos mais comuns lembrando que foram 13 espécies diferentes e aqui as que a gente mais encontrou. Pode passar. Falando dos anfíbios que são sapos rãs pererecas cobras cegas e salamandras sendo que as salamandras no Brasil só ocorrem na Amazônia a gente encontrou 21 espécies diferentes sendo as mais comuns a rãzinha do foliço a pererequinha do brejo ou pererequinha de ampulheta também varia nome popular e o sapo cururu que é esse sapão mais comum aí que talvez todo mundo aqui já já tenha visto de alguma forma. Os répteis a gente encontrou cinco espécies diferentes sendo a serpente corredeira lisa o lagarto papavento e o lagartinho do foliço os mais comuns e quando a gente fala em cobra muita gente tem bastante medo porque várias serpentes são peçonhentas mas apesar da gente ter essas espécies de serpentes peçonhentas é a minoria a grande maioria não tem peçonha não tem veneno e muitas que tem o veneno como é o caso dessa aqui tem um veneno muito fraco e a presa dela fica no fundo da boca então não causa perigo nenhum pra gente e mesmo se a gente encontra uma jararaca uma urutu ou uma cascavel ela não vai sair correndo atrás da gente a principal defesa dela é fugir não é nem disparar o bote porque o bote ela tem que gastar energia inclusive inclusive se ela usa o veneno em algum ser que não for do cardápio da alimentação dela ela está gastando veneno pra produzir esse veneno ela vai gastar energia vai gastar tempo então ela também não quer desperdiçar o veneno então essas serpentes elas mais querem fugir do que atacar e elas confiam muito na camuflagem então às vezes elas vão ficar parada no mesmo lugar e rodilhada é só a gente ter cuidado é que nem atravessar a rua a gente está na cidade a gente não pode atravessar a rua olhando pra cima então a gente está no campo a gente não pode fazer o nosso trabalho sem proteção e sem estar esperto só que se encontrou um animal desse pega um pau um gancho e toca o animal pra longe ele vai embora ele não vai ficar ali e não tem essa muito dele ah ele vai voltar aqui não se ele viu que ali oferece perigo ele viu que alguém tocou ele dali é muito mas muito raro ele voltar pro mesmo lugar porque ele não quer correr risco e ele percebe que a gente não faz parte dos itens alimentares porque nós somos muito grandes ele sente a nossa vibração e a cobra não escuta a cobra é surda pode gritar com a cobra que ela não vai escutar nada só que é a cobra que controla a população de ratos muita gente tem pressão alta não sei se vocês aqui alguém de vocês aqui tem pressão alta mas quem tem pressão alta toma um remédio que chama captopril que é feito a base de veneno de jararaca então essas cobras também provém serviços ambientais importantes pro ser humano e não tem o que negar é isso que acontece mesmo a cascavel o veneno da cascavel é um anestésico muito poderoso estão fazendo também cicatrizantes naturais a partir de veneno de cascavel então vai fazer uma cirurgia você não vai precisar mais dar um monte de ponto que depois vai ficar aquela cicatriz você vai poder usar uma cola feita a base de veneno de cascavel que vai cicatrizar muito rápido isso é só alguns exemplos da quantidade de benefícios que o mundo natural e as serpentes trazem pra gente pode passar isso aí é é lenda é lenda você já viu ela correr então vai ser difícil você ver porque isso não acontece a não ser que você corra pro mesmo lado que ela estiver correndo então isso pode acontecer espanta a cobra e corre junto com ela mas elas não correm não isso aí é é mito na verdade às vezes é uma observação equivocada porque também as pessoas veem cobra e não fica ali pra observar então às vezes você viu alguma coisa acontecendo viu ah tava brincando ali com meu amiguinho viu aquilo a cobra correndo ele correndo nossa a cobra tá correndo atrás dele que nem as lendas que surgiram mula sem cabeça saci perere e etc foi tudo observação às vezes equivocada da do povo e isso vai sendo ensinado de geração pra geração não sei se vocês já ouviram falar que cobra mama também tem uma cobra preta que vai atrás de mulher que tá lactante e aí ela mama na mulher e põe o rabinho na boca da criança no nordeste não é a mussurana no nordeste essa lenda é comum e olha que absurdo porque a cobra nem mamífero é então ela não toma leite ela não tem nem a musculatura pra fazer a sucção por exemplo a cobra não conseguiria chupar um canudinho por exemplo então são lendas mesmo e rola muito tem muita história envolvendo esses bichos porque são elementos até religiosos elementos de mitologias gregas de lendas do mundo inteiro e elas sofrem por isso esse que é o problema e agora falando dos peixes a gente encontrou apenas três espécies de peixes diferentes que foi o guaruzinho a praíra e o cará pode passar então ao todo foram 253 espécies de fauna registradas isso significa uma alta biodiversidade uma altíssima biodiversidade olha a irara aqui não parece um cachorrinho pode ser ela parece um cachorrinho então a gente tem aqui uma alta riqueza de espécies várias aves muito belas pode passar onça parda tem mas tem 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 jaguatirica tem tem a gente já registrou onça parda em trabalhos nossos na divisa de pós é o bicho é grande realmente mas é um animal também que dificilmente vai atacar ela corre e ela sabe muito bem o que ela tem que comer e o que ela não tem que comer e os animais sabem também que se eles se machucarem eles não tem hospital aqui então eles vão sofrer e muitos deles às vezes se machucam e sofrem até a morte às vezes aquele machucado vai necrosa infecciona o animal fica impossibilitado para caçar se uma onça parda por exemplo machuca uma pata como é que ela vai correr atrás de uma capivara não corre atrás de um mamífero que ela caça atrás de uma paca por exemplo animal rápido para caramba então os bichos também ficam nessa de mais querer fugir do que querer atacar porque nós perante eles nós somos animais grandes também porque nós ficamos em duas pernas e aí a gente fica alto apesar das vezes a gente pesar muito menos que eles e ter menos força nós temos essa imponência por conta do nosso porte e postura isso ajuda mas no mato sempre andando de dois porque facilita a segurança e dificulta esses acidentes e aí por que que tem esse tanto de bicho aqui na fazenda por quê porque aqui a gente ainda tem fragmentos florestais que integram a reserva legal da fazenda e sua conectividade com outros remanescentes de maior relevância então além das porções de mata que a gente tem aqui tem uma certa conectividade que permite com que os animais transitem e se desloquem por manchas de mata a gente tem aqui também uma significante uma significativa heterogeneidade de hábitats o que que significa isso uma grande variedade de ambientes então a gente tem aqui dentro da propriedade áreas brejosas matas ciliares lagos artificiais pastos sujos plantações de café e áreas em transição para o cultivo do avocado então no momento que a gente estudou a área eram esses ambientes que estavam presentes e isso favorece também a variedade de espécies pode passar e agora como que a gente que está aqui que trabalha diariamente aqui podemos ajudar a manter essa biodiversidade já que agora a gente sabe que é muito importante a gente preservar isso para o nosso próprio bem e também em respeito a todos os seres vivos que ocupam aqui junto com a gente a gente propôs um monitoramento anual da fauna para continuar vendo o que que está acontecendo com os animais principalmente focados em espécies ameaçadas de extinção que a gente também encontrou aqui em espécies que só existem na Mata Atlântica em espécies que a gente chama de bioindicador que são espécies sensíveis que dizem para a gente se o ambiente está preservado ou não a gente propôs treinamento com os colaboradores hoje eu estou fazendo exatamente isso estou trazendo para vocês os resultados da nossa pesquisa para que todo mundo entenda o que aconteceu não adianta vir um monte de biólogo aqui e fazer a pesquisa só para um monte de biólogo a gente já sabe das coisas que a gente estuda agora os resultados precisam também chegar a todo mundo que trabalha porque é conhecimento é conhecimento não é um conhecimento específico é o conhecimento da sua casa e também a preservação dos ambientes naturais então tem uma mancha de floresta ali a mancha de floresta ela tem que ficar ali inclusive hoje muitos compradores principalmente a nível de exportação só compram do proprietário rural se ele segue os padrões de sustentabilidade os padrões de preservação ambiental então a preservação ambiental inclusive preserva a qualidade e preserva o bolso do empreendedor e também um plano de controle de agrotóxicos que não é algo para ser administrado sem critério então essas medidas aqui ajudariam a manter a biodiversidade que a gente tem aqui na região da fazenda pode passar e aí para a gente refletir quanto custa a nossa biodiversidade qual que é o preço que você quer pagar a biodiversidade ela tem um valor incalculável porque você não compra uma nascente independente do dinheiro que você tem ah eu quero me ver uma dúzia de nascentes aí não dá para comprar não dá para comprar muita coisa que a natureza provém para a gente ah me vê me vê dois dias de chuva aí eu pago um bilhão de dólares não compro por isso que a gente tem que tomar cuidado e saber qual é o preço que a gente vai querer pagar porque tudo tem um preço todas as nossas atitudes elas vão ser cobradas lá na frente de uma maneira se você fizer X lá na frente vão te cobrar X se você fizer Y na frente vai ser cobrado Y então vamos refletir sobre isso também e eu queria agradecer demais em nome da equipe Biotrópica pela atenção de vocês agradecer a Gabriela agradecer a todo mundo da Fazenda por essa abertura por esse convite de estar aqui na semana interna de segurança do trabalho é muito bacana conversar com gente que não é da área porque às vezes a gente fica só nas nossas paredes lá falando de nome científico mas para mim o mais valioso é traduzir o que a gente pesquisa numa linguagem mais popular para que todo mundo entenda porque a hora que você entende a hora que você vê não tem como desver aí se você quiser fazer o errado você já está sabendo que está fazendo errado aí a consciência que vai pesar e ela que vai falar no final então é muito legal a gente também tem redes sociais se vocês utilizarem aí Facebook YouTube Instagram a gente está no LinkedIn também que é uma rede mais profissional a gente publica conteúdo sobre biodiversidade o tempo inteiro e a gente divulga também o trabalho da nossa equipe o nosso trabalho por lá e agora eu queria mostrar um pouquinho dos relatórios para o pessoal ter mais contato com a com a grande fauna que a gente viu deixa eu pegar aqui vou mostrar aqui o relatório fotográfico aqui no finalzinho aí acho que você pode passar enrolando aí pessoal esse aqui foi o relatório fotográfico que a gente apresentou para a diretoria da fazenda são várias várias espécies como eu falei para vocês e agora vou ilustrar através das imagens todas elas foram feitas na fazenda pelos biólogos que trabalharam aqui pode ir passando só para vocês terem noção da grande variedade de animais isso são mais de 100 fotos por isso que eu também não vou comentar foto por foto olha que beleza animal muito bonito também a gente vê que existem animais com cores que é inexplicável né muito beija-flor aí mais beija-flor gavião aí o periquitinho maracanã tucano do bico verde que é um tucano de floresta diferente do tucano de bico amarelo que é mais de área aberta olha os patins mergulhões é o mergulhão pequeno é nativo tia é preto mergulhão da canastra é outro aí beija-flores olha o surucuá que bonito sabiá aí a gente começa com os anfíbios olha essa perereca de olho laranja aí tem outras pererecas também aí a diversidade e aqui resultado das câmeras fotográficas o cachorrinho do mato cachorro doméstico também foi capturado nas armadilhas que eles vão lá comer as iscas que a gente coloca airara veado catingueiro veado a gente sempre vê agora então é bicho que estava sumindo por conta da caça e agora está voltando e aí também a gente registra através de pegadas tem bicho que a gente não vê mas ele deixa o rastro ali então você consegue saber que ele está presente na área de qualquer de alguma maneira aí não passou a capivara aí a capivara ali a anta é isso aqui só uma tabela mostrando aí os hábitos uma tabela mais técnica pessoal o recado que eu queria ah tem o de ictiofauna mas as fotos eu já mostrei porque são só três espécies a anta ocorre no Brasil inteiro tem anta na Amazônia no Pantanal no Cerrado na Mata Atlântica eu acho que só nos Pampas que não tem é só que só que é um bicho que dependendo da região ela está ameaçada de extinção ela já sumiu lá em Poços tem vários pontos turísticos que é não sei o que das antas é Ribeirão das Antas Cascata das Antas é por conta da quantidade de anta que tinha na cidade e hoje se a gente quiser ver anta na Mata Atlântica o lugar onde mais tem abundância é na Mata Atlântica do Espírito Santo mas no Cerrado a gente consegue ver bastante o Cerrado do Mato Grosso no Pantanal e na Amazônia ainda a gente vê bastante anta mas como é um animal o arisco você tem que estar no mato de noite ou você tem que dar sorte de ver ela se banhando em algum rio que é um bicho que gosta muito de água também tem aquele nariz assim ela põe o nariz para cima e ela entra na água de boa não mas se ela estiver com filhote ela fica mais agressiva como qualquer outro animal animal com filhote ele muda um pouco o comportamento a gente sabe disso que o extinto protetor ele sobressai não não mas falaram que tem né não não o ideal é o monitoramento porque aí o monitoramento o que você faz você vem no médio prazo e aí você vai terminando de registrar que aí você vai utilizando outras armadilhas vai olhando lugares que você não olhou ainda e passa mais vezes naqueles lugares que você já passou aí então sim isso é bacana o tipo de cultivo de vocês que é um cultivo florestal e ainda mais com frutas ele favorece é muito melhor um cultivo desse do que uma pastagem por exemplo ou de uma monocultura como o trigo que não tem cobertura nenhuma e é mais pobre de nutrientes para os animais ali sim é o ideal seria isso porque dá pra usar pra fazenda como material benéfico sabe colocar no site pra certificação isso tudo joga a favor né então sim sim as vezes vê uma onça aí põe um rádio colar na onça pra monitorar esses animais ameaçados de extinção eles tem uma visibilidade grande dá pra você até trazer investimento de fora pra fazer pesquisa pra conservação desses bichos então vocês tem dúvida pode perguntar pessoal você lembra a cor dela cinzenta jararaca jiboia já foi visto aqui também eu lembro do caninana tinha não tem se você chegar perto ela vai disparar bote mas as vezes o bote dela vai até com a boca fechada só pra te pôr medo mas se você pega ela ela te morde mas não tem veneno então eu queria agradecer demais pela pelo convite pela oportunidade dizer que eu tô à disposição se quiser conversar comigo a Gabriela tem o meu contato se quiser tirar alguma dúvida avita ao bicho tira foto manda pra gente que a gente ajuda vocês a entenderem melhor sobre a biodiversidade aqui e a Biotrópica tá à disposição eu também tô à disposição muito obrigado a Biotr a Biotr Tchau.